E aí galera, beleza? Estamos chegando ao clímax do flashback e esse capítulo 756, foi muito legal. Pô, o Oda mandou muito bem na homenagem do referência ao final de Naruto, gostei do lobo, né? Bom, Pissibu, se sair aqui, eventualmente o data file, vocês vão ver que quando o Oda entrega o manuscrito do mangá, lá em cima tem um espaço em branco que é para o Tito. Ele costuma desenhar vários logos bizarros, assim, de brincadeira para os editores. E esse do Naruto, né? Deixaram, porque ficou muito legal a homenagem, também lá o logo da Vila da Folha no vestido da Nami. Ficou muito maneiro, né? Se o... Enfim, não vou dar spoiler no fim de Naruto, não. Foda-se. Mas rolou uma homenagem ao One Piece lá também, que eu achei hilária. Cheguei a chorar de rir. Mas enfim, vamos falar de coisa boa, vamos falar de One Piece. Foi muito foda esse capítulo, o flashback está arrumando para o clímax total. Coisas foda que eu achei. Pô, a Ilha Swallow ser igualzinho no formato lá de Andorinha. Foi bem foda isso. Não só na geografia dela, também tipo uma montanha que forma uma Andorinha. As oficiais da Tsuru seriam quase todas mulheres. Quer dizer, só apareceu mulheres, né? Isso é bem legal. Apesar de que o Oda é foda, né? Vamos ter mulher, só vai ter mulher junto com as outras mulheres. Enfim, fazer o quê? Corazon também enfiando a Opio Opinomi inteira pela goela do LOL. Foi bem engraçado, né? Achei que ia ter uma dificuldade para o LOL comer a fruta, mas não. Foi bem direto. Tipo, escapei dos caras, estou todo fuzilado. Mas tá aqui, come essa merda. O LOL também tentando, tipo, cura, cura. Fazendo assim, achei bem legal, né? Tipo, que não tem nenhum sentido de começar já a usar a Opio Opinomi. É uma fruta foda, deve ser... Ter um sistema bem complexo de uso para você, até você tentar entender como ela funciona, né? Ela não parece ser muito intuitiva. Assim que você come, você já... Ah, vou fazer aqui um espaço dimensional onde eu controlo tudo. Esse eu achei bem legal, o LOL tem a menor noção. E que merda que deu, né? De todo mundo que ele podia encontrar, quem ele encontra logo... Vergaço, fodaço, furioso. Curumim, cabeça de cuica, muito foda. Já surrou logo, acabou com a porra toda. Quando ele deu aquela bicuda na cara do coração, foi muito lindo. E o verbo era vital para a família, cara. Tipo, ele foi em todos os planos da conquista de Dres Rosa. O cara salvou a família ali no ato. Foi muito foda. E já usando, endurei o semento armado como se não houvesse amanhã, né? O bruto, o furioso e piedoso. E tudo para perder daquele jeito do LOL. Não dá para entender, não vou voltar nesse assunto. Enfim, os Don Quixote chegando muito do caralho. Sempre estilosos. Baby Five toda gracinha segurando lá o Dendemus. E, no fim, rolou gaiola, amigo. Quando rolou gaiola, acabou. Não tem para ninguém mais, não. E achei bonito o gesto do coração no final. E, porra, muito foda. Para mim, ainda tem mais uns quatro ou cinco capítulos de flashback aí. Para mim, falta uma pessoa muito importante na vida do LOL. Ele já é um prodígio médico, mais ou menos. Mas é alguém que vai ensinar mais ainda. Que vai cuidar dele nesse período, né? Alguém de quem ele vai pegar aquele Iago. Que é o pronome de tratamento que ele usa. O IA no final. Ele não tem isso. Ele tem que pegar isso de alguém. Se essa não foi do coração, quem vai ser? E é isso. Quando eu leio o capítulo em japonês, eu comento lá no site. Foi mal a demora aí para fazer tudo no site. Enfim, valeu, abraço, beijo para as meninas. Até a próxima.